O nosso mercado lá tem crescimento, bastante, bastante, bastante movimento. Nós temos sorte do nosso clima favorecer bastante, Fortaleza, Verão, praticamente o ano todo. E nós temos uma Beira Mamos, o Bonita, tem muitas assessorias esportivas, então o mercado é bem aquecido. E, consequentemente, a oficina está ligada a esse movimento que é proporcional e a gente sempre está ganhando e crescendo cada vez mais. Na verdade, a minha história da bike, ela começa lá atrás, com o skate. Eu sou skatista há muitos anos, desde criança, só que eu sempre fui muito ligado à mecânica, fui apaixonado pela mecânica e o skate não tem mecânica. Dois rolamentos ali, dois aqui, um movimento central e acabou. E estimulado por esse desejo de mecânica, de aprender, eu fui buscar informação, estudos na minha cidade, que é Belém, Belém, é Belém, é Belém, é de origem, mas não tem. E eu tive que ir atrás de um mecânico já de profissão, formado, e fui ir com ele, pedi para ele me ensinar e tudo. Aí ele disse, ó, posso te ensinar, mas não posso te pagar para trabalhar comigo. Então, se você trabalhar de graça aqui durante um tempo, eu posso te ensinar alguma coisa. Então, essa semente que eu plantei lá atrás, quando eu tive a oportunidade de colocar esse projeto para frente em Fortaleza, eu meti a cara e corri para cima e estou aqui agora. Trabalhei numa loja principal, muito boa lá. Depois da pandemia, eu passei para o concorrente, desenvolvi um ano de trabalho nessa loja e surgiu a oportunidade de me profissionalizar, ir atrás dos meus sonhos e estamos aqui até agora, na Parque Tour. Com certeza, cara, com certeza. Você não sabe o quanto vocês são acolhedores aqui, como a gente chega aqui com uma expectativa muito grande e vocês estão, assim, lá em cima para responder a essa expectativa. Porra, cara, muito obrigado. Cara, isso é muito engraçado, velho, porque a gente vai entrando, vai conhecendo e cada pessoa que a gente vê aqui, pessoalmente, a gente se arrepia, tipo o Ricardo, o cara que tu só vê na internet, tu sabe nem que esse cara de verdade existe mesmo, sabe? E quando tu vê o cara te dando aula, você fica assim, realizado. O Henrique, todo mundo da escola, cara, eu só tenho a agradecer a vocês. Sempre gostei das mecânicas. Quando eu era garotinho, era mexendo em BMX, desmontava minha corrente com prego, martelo e montava no final do dia, sempre limpando minha bicicleta, deixando ela sempre ok. Eu não sou, assim, aquele atleta que acorda cedo, que pedala, mas eu curto aquele pedal longo, aquele estradão, fazer aquele longão aos finais de semana e curtir a natureza, pegar o vento na cara e, meu irmão, bicicleta é só o sucesso, velho. Não tem como medir isso, assim, é um negócio que é aqui dentro e é paixão mesmo. As vendas é uma coisa muito legal, mas o conhecimento técnico, específico, mão de obra, cara, isso daí ninguém vai levar de você. Botando como profissional sério, dedicado, tendo respeito e tendo consideração pelo cliente, serve, você vai levar pro resto da vida, cara. Eu indico, eu recomendo, eu acho que deve ser uma coisa obrigatória pra quem gosta da bicicleta buscar o conhecimento e eu acho que a Escola Parque Tu, ela tá capacitada pra isso, os profissionais sérios, você só vai levar coisas boas pra sua vida. Se você vai desenvolver atividade mecânica ou não, pode ser pra sua bike, você fazer manutenção na sua bike, cara, é muito válido, vem, velho. Vem que vale. Obrigado. 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 Obrigado.